Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma reflexão do nosso devocional Experiências com Deus Tem sido extraordinário aquilo que nós temos experimentado de Deus Aquilo que nós temos recebido em nossa igreja Através desse devocional Queria te encorajar, se você ainda não adquiriu Temos ainda os nossos devocionais na Livraria Inspire Você pode adquirir E eu acredito que você vai ser tremendamente abençoado Por aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração Amém? E dia de hoje, 9 de março Um sábado O tema do nosso devocional é reverência Baseado no texto de Hebreus Capítulo 10, 19 a 20 Portanto, irmãos, temos plena confiança Para entrar no lugar santíssimo Pelo sangue de Jesus Por um novo e vivo caminho Que Ele nos abriu Por meio do véu Isto é, do seu corpo É incrível porque esse devocional Traz um alerta ao nosso coração E aos nossos olhos Que nós precisamos entender Que o preço que Jesus pagou Para que a gente tivesse acesso A presença de Deus foi muito alto O devocional diz assim Queremos trazer Deus para o nosso nível Para o lugar comum Ele é Deus Apesar de termos acesso direto a Ele Como seus filhos Nunca podemos nos esquecer De que esse acesso foi comprado Pelo precioso sangue Do seu único filho Jesus Essa reverência que o devocional traz É para que a gente se lembre Que o preço foi o sangue de Jesus O preço foi alto E por isso que Deus merece A nossa reverência Deus merece a nossa plena adoração Deus merece o nosso 100% do coração Então que a gente possa no dia de hoje Ter essa convicção De reverenciar Aquele que pagou um preço alto Para que a gente pudesse Ter comunhão com Deus Que você no dia de hoje Receba essa convicção no seu coração Deus merece a sua reverência Deus merece o seu coração Deus merece a sua adoração Deus merece o seu intelecto para Ele Amém? Que você deixe aí nos comentários O que Deus tem falado ao seu coração No dia de hoje No devocional de hoje Que você possa também compartilhar Esse vídeo Com quem você conhece Para que essa pessoa também receba de Deus E seja abençoada Com aquilo que Ele tem falado para você Amém? Que Deus te abençoe E tenha um ótimo dia